Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o rei das câmeras. Marcos Matos, o rei das câmeras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Nesse vídeo estarei explicando como você grava utilizando cartão de memória para essa câmera espiã em formato de garrafa que utiliza o aplicativo online. Então você vai aprender a configurar para gravar facilmente através do cartão de memória. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Marcos Matos e você, vem pra cá? Dicas para gravar com cartão de memória. Aplicativo e online. Câmera e garrafa espiã. Dicas para gravar utilizando cartão de memória. Você vai tirar aqui, ó. Aqui está a garrafa normal, né? Para você colocar água aqui dentro. E a câmera está aqui. Sempre que você for colocar o cartão de memória com a câmera desligada, nessa posição aqui, vou mostrar até desse jeito aqui que é melhor. A câmera está aqui. Vou focar melhor. A câmera está aqui. E aqui dentro, onde tem esse botão para você ligar a câmera. Observando aqui. Então, para o lado direito você liga. Para o lado esquerdo você desliga nessa posição. E o cartão de memória, sempre nessa posição que está aqui, essa parte amarela para frente. O fundo vai ficar do cartão preto. Então, eu vou encaixar aqui. Está aqui, eu vou só pressionar. Ele trava. Onde está o cartão aqui? Quero tirar. Então, nessa posição, a parte amarela para frente. Se eu virar desse lado, vai ficar a parte preta do cartão. Então, aqui já está o cartão conectado. Depois que você colocar o cartão, você vai só ligar aqui. Para o lado direito. Então, já ligou. Então, eu vou ligar ela aqui. Vou só colocar de novo na posição. e vou mostrar como você grava facilmente essa câmera garrafa utilizando o cartão de memória. Vem para cá. Eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras. Como gravar através do cartão de memória? Aplicativo online. Outra dica importante. Quando você formatar o cartão, você... Ah, não está gravando. O que você faz? Você desliga a câmera e liga novamente. É uma dica interessante, né? Então, agora, como é que você sabe que o cartão já está gravando? Mas como é que eu sei que o cartão está normal? Você vem aqui do lado esquerdo nessa engrenagem. E você vai vir aqui. SD Card. Aqui vai mostrar que ele está normal. Já está gravando aqui. Áudio e vídeo. Ok. Está gravando. Então, eu vou voltar aqui. Volto para a tela inicial. Marcos, como é que eu faço para reproduzir essas gravações que estão no cartão de memória? Você vai clicar aqui nessa seta. Vai vir aqui OK. E você vai vir agora aqui, ó. Playback. Você clica no playback e aqui já está... Aqui já apareceu um arquivo, né? Então, eu vou clicar nele. Ó, aqui já tem um arquivo. Então, observando aqui, ó. Se você clicar aqui do lado, nessa seta aqui, você vai baixar essa gravação que está no cartão de memória. Vai começar a baixar essa gravação para você reproduzir e também poder compartilhar para outra pessoa. Está baixando aí. Também dá para você gravar sem cartão de memória ao vivo. Eu estou com o aplicativo aberto. Tem como você gravar também sem cartão de memória. Vou mostrar também no final do vídeo. Ó, então aqui, ó. Você tem a opção de você clicar aqui agora. Playback. Nesse desenho vai ter uma seta. Então, eu clico aqui. Ó. Isso já é gravação, né? Então, aí já está reproduzindo essa gravação. Você pode compartilhar. Aqui gravou cinco minutos de gravação. Aqui embaixo, ó. No rodapé. Dá para mostrar o tempo. Então, eu posso também adiantar aqui, ó. Posso estar mexendo. No momento que eu estava em cima da... Mexendo nas configurações. Tudo isso aqui é gravação. Ó. No momento que eu estava ali andando, aí. Saí de fora do foco da câmera. Agora, Marcos, se eu quiser compartilhar essa câmera para outra pessoa, como é que eu faço? Você vai clicar agora aqui, ó. Depois que você baixou aquela gravação, e está nesse jeito aqui. Ficar com a bolinha como se fosse playback. Para você reproduzir, você clica no play. Aqui está a gravação. Posso parar aqui embaixo? Parei. Quero compartilhar para outra pessoa. Como é que eu faço? Essas três bolinhas. Clica. Você vai clicar aqui, ó. Essas três bolinhas aqui do lado. E você vai compartilhar para quem você quiser. Eu posso escolher aqui a pessoa. Através do WhatsApp. Venho aqui, ó. Ao play. Clico. E vou compartilhar esse arquivo. Eu estou mandando esse arquivo facilmente. Ou seja, baixei a gravação do cartão de memória. No próprio aplicativo. E estou mandando para outra pessoa. De repente, aqui. Esse cara é suspeito. Aconteceu alguma coisa errada. Você vai enviar esse arquivo. Já enviei facilmente. Posso voltar aqui. Volto aqui mais uma vez. Volto para a tela inicial. Aqui eu não coloquei esse E na câmera. Eu só estou demonstrando como grava. Então, ao vivo. A câmera está ao vivo. Mostrei como é que você reproduz as gravações. Então, você pode vir aqui. Volto aqui do lado esquerdo. Ok. Opção playback. Quando você clicar playback, já vai aparecer aqui as gravações. A data, né? Hoje é 2024. Mês 2. Hoje é 29. E aqui do lado, se você observar aqui, vai ter uma 7 indicando. Já tem o número 2. Então, se eu clicar agora aqui. Já tem mais um arquivo aqui. Sempre vai estar para você baixar. Então, eu já baixei esse primeiro arquivo. E tem mais um agora aqui. Então, eu vou clicar agora para baixar esse segundo arquivo. Volto aqui. Clicar para baixar. Pode estar baixando. Deixa eu baixar mais um segundo arquivo para mostrar como é fácil. Está gravando aí para essa câmera garrafa espiando. Eu sou Marcos Matos. O rei das câmeras. Sempre levando a melhor informação. Quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis. É um produto importado. Lembrando, né? Não tem suporte técnico. Então, aqui. O segundo arquivo. Eu já vou clicar agora no play. Na bolinha. Vai ter uma seta indicando. Vou colocar até uma seta azul indicando que é melhor. Clico aqui. Está gravando agora aí o momento que eu estava circulando. Inclusive, está pegando o celular na frente. Pegando todo o ambiente. E o celular que eu estou gravando agora. O momento que eu estava lá de costa. Você vê que está pegando mais a parte do celular. Então, aqui. Eu posso adiantar aqui embaixo. Você clica aqui na tela. Ao momento que eu estava lá em frente do celular. Agora eu quero parar. Parei a gravação facilmente. Então, é muito fácil. Você está reproduzindo as gravações. Enviando para outra pessoa. Mais uma vez. Para enviar aqui do lado direito. Nessas três bolinhas. Clica. Vai clicar aqui nessas três bolinhas. E você compartilha para quem você quiser. Volta aqui do lado esquerdo. Volto mais uma vez. Clico aqui na tela. Cancelo. Então, aqui. Voltei para a tela. Está ao vivo. Mostrando aí a imagem dessa câmera em tempo real. E também como você reproduz as gravações. Vou voltar aqui mais uma vez. Do lado esquerdo. Ok. Eu clico em playback. Continua ainda em dois arquivos. Vai gravar arquivos aí a cada cinco minutos. Então, eu clico aqui para entrar ao vivo. Cancelo. Está ao vivo. Deixa eu gravar mais. Lembrando que essa câmera grava áudio. Marcos, para você reproduzir já com áudio. Porque de repente você está reproduzindo a gravação. Não gravou áudio. Gravou sim. Está vendo esse desenho aqui azul? Você clica dentro dele. Ele vai ficar verde. Está habilitado o áudio. Aí eu venho aqui. Lado esquerdo. Ó. Ok. Deixei habilitado o áudio. Deu microfone porque estou gravando o próximo. Agora eu vou entrar aqui. Agora eu vou entrar aqui. Playback. Aqui já gravou mais arquivos aqui. Três arquivos. Então, eu clico aqui. Aqui eu não baixei o terceiro. Que eu estou demonstrando aqui agora o áudio. Então, eu clico aqui nesse segundo arquivo. Ó. Aqui eu posso adiantar a gravação aqui. E aqui nessa caixinha você clica para ouvir o áudio. Está branco. Vai ficar verde. Lembrando que pode dar a microfonia porque eu estou gravando o próximo. Então, eu vou aqui. Eu solto a gravação. Olha o áudio aí. Está dando um pouco de microfonia porque está muito próximo da câmera, né? Mas é muito fácil reproduzir. Vou parar aqui. Então, aí eu mostrei que dá para reproduzir também o áudio facilmente. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Comigo, Papé Sério. Volto aqui para a tela principal. Cancelo. Para finalizar o vídeo, Marcos, eu estou aqui sem cartão de memória. Tem como gravar direto sem cartão de memória? Sim. Tem a opção de você clicar aqui. Tem outro vídeo no meu canal explicando como grava. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho para finalizar. Clico aqui. Vou desligar o áudio aqui porque senão dá muita microfonia. Começou a gravar direto na tela. Esse desenho aqui vai ficar verde. Vou parar. Parei de gravar. Onde está essa gravação? Eu volto aqui do lado esquerdo. Ok. E venho aqui embaixo. Álbum. Vídeo. E aqui eu tenho essa gravação. Eu gravei agora direto sem cartão de memória. É muito fácil. Volto para a tela inicial. Cancelo aqui. Essa é a forma de você gravar através do cartão de memória. Usando essa garrafa espiando. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Vem para cá. Fim para já.